A equipe da Vila do Miro E jogam hoje, Santos e Internacional Um grande abraço meus amigos Eu sou Silvio Luiz E Mauro Beck está aqui comigo Para a transmissão desta partida Olá mestre Silvio Eu realmente espero que esta seja uma grande partida E que todo mundo saia feliz Não foi falta não, não foi falta não Só currou no meu filho, só currou Leandro Jamião Perdeu o filho da minha filha Que beleza Ele se passou lá para frente E ela é O que é que ele está parado? Palme do entra Esse tipo de bola em pedra é sensacional A defesa teve sorte Chegava mal posicionado Não podia ter feito mais de longe Vamos lá, vamos caprichar Esse é o tipo do cara que mesmo quando está legal Chama a marcação de dançar e abre espaço para os montaninos Na cara do gol, você acha que ele ia errar? O lançamento que ele fez? Eu vi a falta E ele também Isso Frega o amarelo na cara dele Que ele merece Robinho Kevin Está personado, está perdendo gols de oportunidade O jogador está bem próximo, está maduro Mas você sabe como é que é o futebol, né? A primeira coisa de quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que o time não está querendo aprender Olha o papel do menino Porque valeu a tentativa Que jogada, hein? Eu vi essa Jogada, esse cara em gris Diário primeiro A minha época de juiz Isso aí era vermelho e redaço Esse amarelo aí ficou parado Marouca Eugênio Mena Em gramos com os 15 minutos finais de jogo Olha o que aconteceu na folha para você Segura A viúva, olha onde ela está Aqui no lado do caché Está só esperando o começo Bom, agora aquela velha tática que existe Desde que a bola era quadrada Pista para frente e reza Desfazer tudo o chocinho E acabou perdendo a bosta Escapou, escapou o local Escapou o legal Mas também podia arrebentar Olha a maniola, hein? O parque da rua Aminontes no segundo tempo E o relógio não para 40 minutos Pode seguir, pode seguir Que não tem ladrão Vai, vai, vai Está sozinho Sim, mano É isso, malandro Entregando o ouro Opa, apareceu O chocão Mas saiu Nossa, mesmo E o jogador chegando E acaba Kevin É, ele que braço O árbitro termina a partida Depois de uma derrota como essa Tem alguém que pode lamentar alguma coisa